Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da tal série que eu vos falei uma série em que eu mostro os desenhos que eu vou fazendo no iPad Pro através da aplicação Procreate essa aplicação grava todo o processo que eu faço desde o início, desde o rascunho até a finalização onde eu pinto e onde eu faço o fundo espero que gostem deste vídeo, espero que gostem deste desenho quero ver o vosso apoio, quero ver os vossos comentários se por acaso ainda não subscreveram este canal façam, likes para cima e até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau